O vídeo a seguir contém discussões de políticas e vai acontecer cenas sexuais e de violências extremas em jogos de luta. Por isso, se você não gosta desses assuntos ou não tem interesse nesses assuntos, peço por favor para já parar de assistir aqui o vídeo, porque eu acho que não vai ser tão interessante para você. É isso. Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Tô vindo aqui falar um pouco sobre um drama que tá acontecendo na Evo Japão. Tipo, aí o Japão mal começou, já tá tendo drama. E não é drama de jogador contra jogador, ou que o torneio tá indo mal, ou que isso ou que aquilo. Tipo, aquelas dramas comuns de torneio. É uma drama completamente diferente, envolvendo, tipo, Dead or Live, porque no começo do torneio, no primeiro Steam, no Steam principal, eles fizeram uma exibição de Dead or Live 6. Falando sobre como é que ia ser o jogo, e por aí vai, e etc. Mas, a maneira como eles fizeram a exibição acabou gerando uma certa drama, porque, tipo, foi um conteúdo meio sexual, e a Evo não gostou muito disso. Então, eu vou mostrar para vocês qual era o conteúdo antes de poder continuar conversando. Vale lembrar que agora o conteúdo que vai aparecer, agora, os próximos dois minutos, são conteúdo sexual. Se você não quiser ver sobre isso, você pula, mas não é, tipo, não é nada demais, é o que tava no stream lá. Só pra vocês verem o que tava mesmo no stream. Transcrição e Legendas por Quintena Transcrição e Legendas por Quintena Quando começou a ter essa parte do stream, com esse conteúdo e tal vez, o Mr. Rezartậu chega lá no... Ele ficou com raiva. Ele apareceu. Ele tirou do ar o stream E veio no Twitter e postou o seguinte Inclusive eu tenho que mostrar essa imagem Porque ele já deletou o Twitter Tem que ser uma outra imagem De um outro tweet e o cara copiou e colou O pre-screen já era A propaganda de Deadly Live Que foi ao ar no nosso stream Não reflete os valores bases da Evo Ou da FGC Nós terminamos o stream temporariamente Para proteger a integridade da nossa marca Nós pedimos desculpas sinceras A nossos fãs Pronto Desculpa o palavreado, mas a merda foi jogada no ventilador Quando ele falou isso Todo mundo ficou com raiva, todo mundo ficou puto Começou a zoar esse core vários, o core vários virou um meme Que tipo que é os valores bases Virou um meme no Twitter, todo mundo falando sobre isso Todo mundo encheu o saco Então tipo, não tem como não virar político E falar sobre política por causa disso agora Porque tipo, pronto, botou no meio agora Conteúdo sexual, botou no meio, violência e por aí vai Então tipo A gente tem que falar sobre política De vez em quando Não tem como evitar Por causa que a vida política Tipo, tudo que Pega um jogo de luta Começou a botar conteúdo sexual Botou conteúdo violento Já fere com valores políticos Já fere com diversos valores que as pessoas têm Então tem que acabar discutindo isso Agora, esse negócio que ele falou de valores base É o que me incomoda Independente do que eu acho de Dead or Live De ser conteúdo sexual Não sei o que Tem que pensar o seguinte Ele tá falando de valores base Mas é o que o pessoal tá batendo a tecla agora por causa disso Você pega um jogo como Mortal Kombat Eles não se importam Tem todas aquelas tripas voando Tem toda aquela cena de tipo Dos fatalities Disso, daquilo Os personagens arrancando a cabeça E por aí vai Eles não ligaram E aí com Dead or Live Tem o conteúdo sexual Também ligaram Só que tipo Tem um detalhe Violência e conteúdo sexual Eles são conteúdos considerados adultos Por que que um pode E o outro não pode Eu tenho a seguinte opinião Você pode ter a visão que você quiser do mundo Você pode ter o valor que você quiser do mundo Você pode pensar do jeito que você quiser Contanto que Você não seja um hipócrita Se você fala uma coisa Pensa uma coisa Mas age de forma diferente Aí você tá sendo hipócrita Ou então Se você falar Eu não gosto de X Mas um outro X Que é do mesmo negócio Você fala que ele é ruim Sendo que o seu é bom E o outro é ruim Tá sendo hipócrita Então é o seguinte A minha opinião é o seguinte Se você Acha que Se a Evo chegasse e falasse Não vai ter conteúdo adulto De maior de 18 anos na Evo Jogo violento Jogo sexual Não vai ter Não vamos passar nada sobre isso Beleza Aí removia Mortal Kombat Removia Killer Instinct Removia o Dead or Live Só deixava os jogos Que são supostamente Para Family Friend Que são amigáveis para a família Que é conteúdo Menor de 18 anos Agora Se você tem Mortal Kombat Tem todas as cenas violentas Tem isso Tem aquilo E chegar e reclamar Do Dead or Live Está sendo hipocrisia Não faz sentido Se atacando Só por causa De que é conteúdo sexual Tipo Isso é um negócio Que o pessoal fala Que é muito bizarro Porque os americanos Eles falam que Violência pode Mas conteúdo sexual Não pode Sendo que tipo Ou você bane os dois Ou você não bane nenhum Tá ligado Tipo os dois São conteúdo para maior de 18 anos E tem um detalhe Que tipo Ele falar isso Ofende Não só pelo fato Tipo Não estou falando Que ofende a mim Mas pode ofender Os japoneses Porque assim O próprio Harada Ele já falou isso No Twitter No Japão A cultura é diferente daqui No Japão As pessoas Elas não veem Tanto problema Com conteúdo sexual Mas violência Elas não veem sentido E não precisa nem ser Violência de tipo Sangue Decapitação Mutilação Mas só Autos violentos Elas não veem sentido De ter num jogo Jogame O Harada mesmo Deu um exemplo Lá Ele falou que tipo No Japão As pessoas não gostam De um jogo Do Payday Aquele jogo lá Que você tem que Montar uma gangue Você vai lá E assaltar banco E por aí vai Ele mesmo falou Que as pessoas Não veem sentido Naquele jogo Do Payday Ele falou Por quê? Porque elas acham Não ver graça Em você pegar um jogo E você vai montar uma gangue Para roubar um banco Para assaltar um banco Seu objetivo é assaltar um banco Para que essa violência Necessária Para que você causar Distúrbio de ordem Qual que é a graça Se jogar um jogo Que vai causar Distúrbio de ordem Esse é o pensamento Que o pessoal tem no Japão Eles não se importam Contra o sexual Mas eles se importam Que a violência Nesse ponto Não tem nem que ser violento Mas só o ato De violência Tipo de O ato De ser tipo Do mal Assim nesse sentido Eles já não gostam Disso Então tipo É desrespeitoso Nesse sentido Porque o evento É no Japão Tá sendo feito Para japoneses Tem gente que tá vindo Do exterior Tem Mas é igual Quando alguém do exterior Vem pros Estados Unidos Quando chega Os Estados Unidos Tem que cumprir As regras dos Estados Unidos O continente dos Estados Unidos Tá seguindo com a cultura Dos Estados Unidos Você não vai chegar lá E fazer a exibição Talvez que eles fizeram No Dead or Live Mas ele tá no Japão No Japão é comum Inclusive Não só é comum Como ele falou Os valores da AFGC Eu vi coisa pior Já em stream japonês Teve um torneio Que eu nunca vou esquecer Na minha vida Que era um torneio De Dekin Kiboku Fight Climax Que eles estavam fazendo Não era só desse jogo Mas o que A cena que aconteceu Foi nesse jogo Fizeram lá o torneio Stream Narração Não sei o que Chegou nas grandes finais Eles fizeram fazer um negócio Mais zoando de esportes Mas era um esporte Mais de zoeira Eles botaram A gente tem um jogador No camarote A Tem um jogador No camarote B Aí ele chegou lá E saiu no torneio No Japão mesmo Lá Não sei nem qual país Que foi Qual cidade que foi Mas aí tipo Um jogador tava no camarote A Um jogador tava no camarote B Aí ele falou Vamos entrevistar os jogadores Nas grandes finais Chegaram pro jogador Do camarote A Tinha um monte de cosplayer Bonita lá Do lado dele Falando Eu acho que eu vou jogar bem Não sei o que Mas aí ele não tava tendo Tipo Era um Tentativa dele de fazer de humor Então tipo Tava com as coisas bonitas Mas ele não tava fazendo nada com ela Tava só lá perto Fingindo como se ele fosse bonito Assim que Que gostavam dele Porque tava na grandes finais Aí tava lá os cosplayers Lá Exmirando ele Não sei o que Aí falou Vamos falar agora Com um jogador de camarote B Aí chegou um jogador de camarote B Eles chegaram lá O cara tava lá Mesmo no esquema Tava de boa lá sentado Só que cosplayer Só que cosplayer Era um homem Fantasiado de mulheres E no caso dele Tipo Não só ele falou Fantasiado de mulheres Que é aquilo lá Que é de trap Não só isso Mas no caso dele Elas estavam Tipo Em cima dele Mesmo Acariciando Não sei o que E tem uma hora Que eles estavam Tinha um dos cosplayers Que era um homem Tava passando a mão Na calça dele Não assim Por fora Mas passando na calça dele Tava mostrando no stream Isso Até falei pra amigo meu Mano Olha o que tá acontecendo No stream Não lembra disso Não sei o que Mas olha o nível De situação Tava tendo no stream E pra eles Isso é humor Isso aí não é tipo Ofensa Não sei o que Era um humor Era uma maneira De eles fazer humor Tipo um cara Tava com um cosplay lá Falando que ele era bonitão Não sei o que Que tava na final Outro cara Também tava na final Mas tava com os caras lá Que na verdade eram cosplay Que eram homens Fazendo carinho nele Não sei o que Então tipo Era uma maneira De eles fazer humor Pra eles Isso é algo mais comum Na cultura deles Do que a gente aqui Então independente De ele falar De valores básicos Não sei o que Ele tá fazendo Um torneio lá no Japão Então ele já tá errado De querer botar Os valores básicos Dos Estados Unidos No Japão Se o torneio fosse Dos Estados Unidos Podia até fazer algum sentido Mas ele tava fazendo Isso no Japão Ele tava censurando Algo do Japão Sendo que na cultura dele Se não é um problema Isso Então é extremamente Respeitoso O que tava acontecendo Lá na Evo O que ele fez Isso aí Independente de opinião Que a gente tem E tal Agora Uma das coisas Que tipo Que dá pra questionar Que eu falei novamente De politicagem Que é muito estranho Ele queria falar Com os valores básicos Eu acho que A palavra que ele escolheu Tudo bem que foi Algo de momento O cara Quando acontece uma coisa Dessa A pessoa não pensa direito Só que Ele falou Meu Deus do céu Tô mostrando uma coisa Que num dia Tá mostrando Ele tirou do stream Agora você tem que explicar Por que ele tirou do stream Aí ele deve ter pensado A primeira coisa Que veio na mente dele Não reflete os valores base O cara não deve ter pensado Muito antes de falar isso Então não dá pra Tipo Foi algo de momento Talvez se ele tivesse Mais tempo pra refletir Ele não teria usado Essas palavras Mas como ele usou Essas palavras É meio estranho Ele tá falando desse jeito Por causa que Na Evo Japão Do ano passado Isso já é uma coisa Que tá ficando comum Por algum motivo O governo da Arábia Saudita Criou interesse Na comunidade de jogos de luta Sim Governo da Arábia Saudita E tipo Eu tô falando É É estranho falar isso Um governo Criou interesse Na jogos de luta Eles querem bancar Jogos de luta Querem financiar Torneios de jogos de luta E trazer dinheiro E na Evo Japão Do ano passado O príncipe Da Arábia Saudita Literalmente o príncipe Foi conversar com Os organizadores da Evo E eu não tô zoando isso Tô falando sério Isso aqui é uma cena Do ano passado Na Evo Japão O príncipe do lado direito Conversando com os organizadores Da Evo O príncipe mesmo da Arábia Saudita Não é tipo Uma pessoa qualquer Um representante do governo Não É o príncipe mesmo Tava lá conversando com eles Falando de financiar De não sei o que Mas isso Quando eu contei Pra primeira vez Todo mundo achou interessante Tipo Nossa Como assim Um governo Tá tendo interesse Na gente Na comunidade Jogos de luta Mas depois Obviamente Isso cria A situação política Tipo Não tem como O príncipe Do negócio Da Arábia Saudita Do país Tá conversando Sobre trazer dinheiro Pra Evo E todo mundo Sabe Que Arábia Saudita É um país Que é polêmico Você Ser financiado Por eles Porque Tem toda uma Histórica De Eles financiarem guerras Lá no Oriente Médio Teres atacarem na Síria Do Iêmen E por aí vai Não é um país Que você fala Que é neutro Tipo Se pegar financiamento Sei lá Da Suíça Financiamento Da Inglaterra Ou o que seja É um país Que é meio polêmico Você falar sobre isso Porque tipo As mulheres Não tem tanto direitos Quanto no Ocidente Então tipo É estranho De falar de valores base Quando ele tá aceitando O financiamento De um país Que por exemplo Que as mulheres Até um tempo atrás Não podiam dirigir É estranho De falar de valores base Quando ele tá Tenho dinheiro De financiamento De um país Que financia guerras É estranho De estar falando De valores base Quando ele tá Pegando o dinheiro De um país Em que tipo Em que as mulheres Tem que usar turbantes Tem que tipo Às vezes Mesmo se a Mulher não quiser isso Mesmo se ela não for Islã Do islã Tipo do islamismo Ela é obrigada a usar Por exemplo É estranho de falar De um país Em que a homofobia Não é Tipo Não é punível Que na verdade Além de Homofobia Não ser crime Na verdade Você ser homossexual Que é crime Então é estranho Falar sobre valores base Quando ele tá Fazendo discussão Sobre isso Então é isso pessoal Tipo É estranho Você pensar isso Porque eu acho Que tipo Se eles tivessem mantido O Stan lá rodando Não teria tido Nenhum problema Mas continuado Teria tido lá Uma situação Algumas pessoas De ficar formadas E ia acabar ali Mas como ele tirou Do ar Criou um Tipo De Criou tipo Uma pilha De besteira Agora que vai acontecer Porque criou Virou política A situação E não virou algo Gostoso de conversar Não virou algo Saudável de conversar Porque agora vai Uma situação política Vai dividir lados Vai ser uma porcaria Sobre esse assunto Mas tá acontecendo Independente de lá De você estar Tipo Virou isso Agora Então é isso pessoal Eu sou o Bluelink Espero que tenha explicado Qual que é a situação Do Core Valid Se você tá mandando No Twitter O que é esse negócio De Core Valid Que o pessoal tá zoando Espero que vocês tenham Entendido agora O que era Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Falou